Fala, galera! Beleza? Estamos nós aqui mais uma vez. Eu me chamo Ricardo Pacheco, sou frangonista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília. E eu estou aqui para falar de um estudo que eu gosto muito de fazer também, que seria um estudo com flexibilidade e articulação. E eu espero que vocês gostem, que vocês tenham um bom dia de estudo. Comenta aqui, curta o canal e é isso aí. Então, vamos lá. E aí 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 E aí